Música Porque a gente quer promover uma ação conjunta que promova a cidadania das comunidades pela união das pessoas. A gente quer promover a união entre a sociedade civil, representada pelas lideranças comunitárias, pelas ONGs, pelas associações moradoras. A gente quer ver junto com essas pessoas os órgãos públicos, os CRAs, as secretarias de ação social, as secretarias de educação. E juntando essa força, a gente quer ver junto também as famílias que aqui estão também. Com o grande intuito de poder estar promovendo essa união entre lideranças, famílias, gestores públicos, para que a gente possa estar incluindo todas as famílias que hoje ainda não estão recebendo benefícios sociais, que hoje ainda não estão inseridas nos programas de governo de combate à miséria. Então é esse o propósito. É juntar esse segmento da sociedade para que a gente acabe com a miséria nas cidades. E quando eu incluí a Biblioteca Cultural Dulce Roça na ação da cidadania, os horizontes começaram a ficar mais ampliados. Eu vi uma luz maior no fundo do túnel. Por quê? Porque com a ação da cidadania, eu consegui captar esse banho de amigos que hoje estão aqui nos amparando. A ação da cidadania é muito importante. O projeto legal do meu amigo Jacó, a Kelly, o CRAS de Piadetá, a Fundação Leão XIII, que também abriu as portas para a gente. Mas tudo isso não está acontecendo só porque o Axel ou o Alacoror ou a Biblioteca. É porque houve uma vontade maior de todos estarem juntos em comunhão dessa comunidade. Olá a todos. Eu sou Juliana, assistente social do CRAS de Piadetá. O CRAS é o centro de referência da assistência social, onde a gente busca garantir direitos ao cidadão. Estão em situação de risco social, vulnerabilidade social. Eu estou aqui hoje para orientar, encaminhar as famílias que estão na gestão dessa ação. Eu me chamo Luiz, trabalho no Bolsa Família. Você que tem o Bolsa Família, que está em situação irregular, quer saber como é que faz para poder adquirir o Bolsa Família, quais são os documentos. Enfim, quiser tirar a sua dúvida, nós estamos ali com a tenda do CRAS de Piadetá. A gente quer saudar aqui a nossa presença e a chegada nesse local da participação da ação da cidadania, um órgão super importante do estado da Valesca, que esteve conosco lá na cidadania. É toda a equipe e certamente é o início de um trabalho, onde a Prefeitura de Magento, através da cidadania de assistência, poderíamos estar, mais do que nunca, unidos para a gente poder estar elaborando outro tipo de trabalho. Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus Eu sei Foi bom, porque nós reunimos os comitês daqui do polo de Caxias e Magé Fizemos reuniões promovendo um encontro Nós achávamos que deveríamos olhar esse lado aqui Que é um lado esquecido do município Então esse é um trabalho que a gente está vendo Que a gente já está começando a colher frutos Coisa que há muitos anos que a gente trabalha E a gente não conseguiu ainda colher frutos Hoje a gente está colher esse fruto E com certeza a gente vai colher mais frutos ainda Para nós foi muito gratificante Foi um motivo de crescimento A gente, de início, quando começamos a montar esse evento Foi algo assim que estávamos muito preocupados Mas com o decorrer nós nos colocamos em atividade Reunimos vários comitês aqui da nossa comunidade Principalmente aqui esse local, que é do Biblioteca Dulce A própria comunidade se fez presente E todos nós estamos aí, buscando crescer Para que tenhamos atitude de misericórdia, de bondade E possamos verdadeiramente colocar em nossa comunidade Todo esse aprendizado E a ação da cidadania, a gente vê, nos capacita Através dos cursos, de agente comunitário E nós temos que verdadeiramente colocar em prática Na nossa comunidade E é isso que estamos fazendo Olha, organizar esse evento foi um verdadeiro desafio Mas tudo que nos causa desafio É uma proposta de dar resultado E eu penso que nós tenhamos cumprido a nossa proposta Trabalhamos muito, trabalhamos sábado, trabalhamos domingo Mas desempenhamos Chamando muitos parceiros Porque o evento não acontece sozinho Ele acontece por conta dos parceiros que a gente consegue Nós temos aqui projeto legal Assistência jurídica O CAIS de PABTAR Foi uma coisa meio árdua, mas satisfatória Então quando a gente vê nosso usuário sair daqui Dizendo assim, poxa, estou feliz que tem alguém olhando pela gente É isso que nos cumprimenta e dá vontade de fazer e fazer e fazer E a partir disso, desse pontapé inicial Que o Comitê da Ação da Cidadania Rio Deu pra gente Nós estamos abrindo um elo com a Secretaria de Assistência Pois o Secretário de Assistência esteve aqui Observou, contemplou a ação Prometeu que vai estar mais perto da gente Na verdade não é mais perto da gente que o Comitê Vai estar mais perto da comunidade Que é já visto que vocês estão vendo aí o que vocês viram aqui Que é uma comunidade extremamente carente Mas foi satisfatória a luta em pensões que foi contemplada Eu percebo que esse espaço que hoje aqui tem Eu ainda não tinha tomado conhecimento Da medida que eu recebi a Ariene Que representa assim a demanda desse espaço E também a Valesca Que representa a ação da cidadania A gente começa a observar que a gente pode ser parceiros Ampliar A questão da reedicação da miséria aqui A Prefeitura de Umagé tem um programa aqui Que é o PET Que é o Programa do Trabalho Infantil Mas não é só isso A gente tem que ampliar a nossa base Com oferta maior de oportunidades de trabalho sociais De emprego Buscar as pessoas aqui dessa comunidade Para ver se elas possam ser inseridas No dia a dia do trabalho E a gente vai estar planejando mais eventos aqui Com a direção Todas as vezes que a Prefeitura de Umagé For convidada e eu estiver como secretário Eu estarei aqui pronto para estar trabalhando juntos Amor da cidade sem nenhum objetivo União e liberdade A tristeza que eu sinto ninguém pode imaginar Analise seu passado para a solução achar Eu fiquei indignado com tanta exploração Vendo as nossas crianças sofrendo humilhação E foi nesse momento que eu parei para pensar E cheguei à conclusão Que os países não dão Não havendo guerra, preconceito e traição Vendo todo mundo se tratar